Uou, olha só! Eu amo esse lugar e dá pra ver o Cristo bem de pertinho! Quer ver? Quer ver? Ah, olha só! Que da hora! Um dia eu vou subir bem lá em cima, no mais alto e pular de paraquedas! Hã? Uou! Caraca! Olha só! Ai, deixa eu guardar isso porque isso é muito perigoso! Vai ser bala de borracha! Pera aí, deixa eu ver o que tem aqui no meu celular! Hã? Olha só! Não acredito, surgiu um novo desafio! E esse desafio eu tenho que encontrar os Minos Elementais! Uou! Que da hora, galera! Olha só! Deixa o like porque se vocês deixarem muito like eu acho que eu vou conseguir encontrar os Minos Elementais! Olha! Eu acho que eu vou lá correndo chamar o meu papai pra me ajudar! Uou! Olha só o que eu aprendi! Meu Deus! Faltam aprender a cair! Eu não sei muito bem ainda! Eu preciso ir logo falar com o meu papai pra ele me ajudar! Ah, ele precisa me ajudar a encontrar os Minos Elementais! Dizem aqui no anúncio do meu celular que é três Minos! Caraca, que legal! O papai vai ficar super com vontade de me ajudar também! Ah! Oi, filho! Como é que você tá, meu lindo? E aí, cadê a sua mamãe? Mamãe sumiu! Faz horas que eu tava procurando ela, mas eu até desisti! Ai, meu Deus! Só falta ter sido aqueles Minos Elementares que capturaram a sua mãe! Olha só, papai! Você tá sabendo? Tá sabendo? Eu tô sabendo! Eles estão infestando a cidade! Tem o de fogo, o de água e o de folha! E isso é muito perigoso! A sua mãe saiu ontem pra comprar ovos e não voltou até agora, filho! O papai tava aqui preocupado por isso que eu tava tossindo! Nossa, papai! Olha só! Agora eu fiquei preocupadão também! E a gente precisa fazer alguma coisa, né? É verdade! A gente tá muito encrencado, mas... Ai, eu tô com uma dor na perna, filho! Vai ser difícil conseguir te ajudar nessa missão! Ai, ai, ai! Ai, como assim? Como assim? A gente precisa embarcar nessa grande aventura e achar esses Minions e procurar a mamãe, né? Ah, então tá bom! Olha só! Eu acho que... Eita, pera! Tô recebendo uma ligação! Duende Verde? Ah, 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 alô! Alô, Duende Verde! Ai, não! Não pode ser! Ai, eu vou te pegar, seu salafrário! Olha só, bebê! A gente tá muito ferrado! O Duende Verde criou três Minions elementares! E ele... Ai, olha só! A gente vai ter que conseguir capturar os três pra poder fazer uma troca com o Duende! Ah, não acredita! Aquele danado do Duende Verde, papai! A gente tem que achar e acabar com ele! A gente vai conseguir! O Duende sequestrou a sua mãe e falou que ele só troca ela pelos Minions elementares! Então a gente vai ter que capturar os Minions e entregar eles pra ele! Nossa, papai! Aonde a gente vai encontrar esse Minion? A gente precisa achar ele em qualquer lugar pra pegar a mamãe de volta! A tadinha da mamãe! Ela precisa fazer o melhete amanhecendo pra mim! Caramba! Bora! É verdade! Tá, eu tô com as localizações aqui! É só a gente ir atrás deles e tentar capturá-los! Vambora! Vamos, papai! Olha só, papai! A gente precisa pensar! Onde será que o Minion de Água está? Será que ele está em algum rio? Ô, filho! Olha, pelo Google Maps, tá dizendo que tudo indica que o Minion de Água fica nesse lago aqui da direita! Uou, papai! Olha só! Por enquanto tá muito fácil! Será que ele vai atar ali mesmo? Eu acho que vai, filho! Tomara que ele não seja agressivo e não bata na gente! É verdade, né? Porque aqueles Minions do filme, eles são bonzinhos! É verdade! Ó, ó, ó! Peraí, filho! Olha, tá vendo ali! Tá vendo ali! É verdade, papai! Peraí, deixa eu ver! Eu preciso ver de perto! Eu vou pegar aqui, isso aqui, quer ver? Vamos ver! Porque daqui ele tá um bonequinho de poço! Olha lá, papai! É ele mesmo! Ele tá pescando! Olha como ele tá pescando! Que legal! Mas ele tá com uma vara invisível? Ah, papai! Eu tô vendo a vara daqui! Olha! Olha! Ele tá cantando! Ele tá feliz! Olha só, ele não pode perceber que a gente tá atrás dele, senão ele vai sair correndo e vai dar tudo errado! É verdade, filho! Tá, vamos rápido aqui, aqui! Então, olha! Sirene! Sirene! Tá ouvindo? Uou! Cuidado! Cuidado com a polícia, filho! Cuidado! 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 Filho, olha só! A gente vai ter que tentar capturar ele e, pra isso, eu tenho uma pokebola, filho! Ah, eu quero ver! Nossa, você é gênio, papai! Você vai colocar ele dentro da pokebola! Três, dois, um e... Minha, o Diago, eu escolho você! Pronto, ele tá aqui atrás de mim, filho! Olha! Caraca, papai! Eu sou percebe aquela sua bola! Agora ele vai ficar atrás de você! Nossa, ele é muito fofinho! Tá, filho, você pode dirigir nesse carro? Eu posso! E agora, como será que a gente vai encontrar o próximo Minion? Ah, isso vai ser doideira! Vai, filho! Ah! Tá, filho, eu acho que a gente vai sentar já transportado! É verdade, papai! Um Minion de Folha deve dar... Uou! Uou, ele tá aqui! Ele tá aqui! Vamos ver! Ah! Ai, 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 ai! Esse Minion é muito agressivo! Ah! Ele quer me bater! Ele tá selvagem ainda! Toma aqui! Nossa, papai! Acaba com ele! Uou! Cuidado! A gente não pode matar ele, porque senão a gente vai conseguir dar ele pro Duende Verde! Ah! Ai, eu perdi! Ah, eu esqueci! Nossa, ele tá muito bravo! Ele tá falando inglês! Caraca! Ai, caramba! É muito difícil bater nele, filho! Tenta você que é mais baixo! Deixa eu tentar! Toma! Ai, eu bati no Minion errado! Ah! Não! Toma! Toma! Ai, eu já consegui! Toma! Vou capturar ele com a Pokébola! 3, 2, 1! Folha, eu escolho você! Pronto! Ué, papai! Eu acho que agora ele ficou bonzinho e vai acompanhar a gente pro último Minion, Minion de fogo! Isso é épico, filho! Nós conseguimos dois Minions já! É mesmo! Eu já vou subir aqui atrás, tá, papai? Cuidado, hein, filha! Aí atrás é perigoso, hein? Se eu bater, você boa! É verdade! Vamos para o último Minion de fogo! Papai, aonde será que a gente vai encontrar esse danadinho? O Minion de fogo deve estar no lugar mais quente da cidade, filho! O Clube Horniclub! O quê? Vamos pra lá então, né? Uau, estamos chegando! Olha só! Eu não acredito que eu estou vindo aqui! Uau! Olha só! Parece um eletrônico! Olha, é o lugar mais quente da cidade, filho! Minion, caraca! Olha só, Minion, se comportem, hein? Aham! É melhor ficar geral quietinho e sem falar banana, hein? Vamos lá! Ah, Minion, todo mundo quietinho! Ai, ai! Eu acho que eu vou na frente, papai! Eu quero muito feliz! Cuidado, filho! Cuidado, filho! Uau! Aqui é um lugar perigoso! Ainda bem que minhas garras brilham! Minion louco! Olha quem está ali dançando e requebrando! Caraca, ele está dançando! Caraca! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Olha ele ali! Uau! Olha só! Ele tem até plateia! Caraca! Tá, eu já posso capturar ele, filho? Claro que pode! Porque a gente vai salvar a mamãe! Eu vou comer o melete! Fogo! Eu escolho você! Uau! Caraca! Olha só! Me está com vida, papai! E vamos tentar procurar o duende para trocar ele e... Ah, dois daqui! Olha! Um beijo aí! Cuidado! Para de atacar o meu papai! A gente já conseguiu todos os minhão elementais para você! Olha só! Toma aqui os minhão, seu otário! Cuidado! Aham! Vem, mamãe! Sai daí, mamãe! Vamos para casa! Você precisa fazer um melete gostoso para mim, papai! Filho, vai liberar na sua mãe enquanto eu estou acabando com o duende! Tá bom! Pode fechar aqui! Eu preciso de se amarrar lá! Viu? Vai dar tudo certo! Toma! Ai, cadê essa corrente? Está muito dura, papai! Pera! Põe! Ai, eu acho que eu vou conseguir! Aqui! Toma aqui! Maldito! Uau! Mamãe! Dá uma coisa solta! Vamos, mamãe! A gente conseguiu encontrar todos os minhão elementais para o duende verde! E agora a gente vai voltar para casa! Vamos! Vamos lá, meu amor!